A raiz do Manipura e do Anarata são invertidas na coluna vertebral, pelo que eu me lembro do desenho, certo? Não é que a raiz seja invertida, a flora que é invertida. Quer dizer, ela está falando da ordem, né? É. De baixo para cima, vem Muladhara, Swadrishthana, Manipura, Anarata, Vishuddha, Agnya e Sahasrara. Essa é a ordem hindu, então é a ordem onde a raiz se encontra com a Sushumna Nadi. Essa é a ordem que nós usamos, inclusive para o despertamento da Kundalini, essa é a ordem pela qual a energia vai ascender. Mas, quando você observa o lado de fora do chakra, não a raiz do chakra, mas o lado de fora, que é chamado a flor ou o lótus, aqui, dois desses chakras, que são Swadrishthana. Em Manipura, a flor aparece em ordem inversa. Então, olhando de frente, aparece primeiro o Manipura, depois aparece o Swadrishthana. O Anarata é do lado, ele está deslocado para o lado, mas ele não está em ordem inversa, não está em ordem trocada. Então, Swadrishthana. Primeiro chakra, como era o nome dele? Muladhara, não é uma marca de hambúrguer, não. Muladhara chakra. E aqui em cima, o Sahasrara chakra. Bom, vamos escrever, não custa nada. Muladhara. Sahasrara. Aqui nós temos polaridade negativa. Aqui temos polaridade positiva. O eixo tem duas polaridades. O que nós precisamos é pegar essa energia kundalini, feminina. Por isso tem que pronunciar direito. Para saber que ela é feminina. Saber que ela tem polaridade negativa. Quando nós vamos fazendo as práticas, nós vamos elevando essa energia e ela vai atuando nos outros chakras. Esses chakras são representados, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eles são representados por um círculo porque nós já tínhamos explicado que os chakras são vórtices. No entanto, aqui onde esse vórtice se inserem... Cabeção. Cabeçinha. Então, onde o chakra se insere aqui? É um ponto. Então, não dá para representar esse ponto nesta linha. Então, nós representamos como o vórtice. Vórtice é uma representação didática. No entanto, o vórtice está do lado de fora. Swastya. O vórtice está aqui. Nossa, amor, que bom. Swastya, ela levantou, que ela se calou e ia acabar. Essa cachorra é muito esperta. E esse aqui? Muladhara chakra. Esse é para trás. Então, quando nós fazemos a mentalização, nós mentalizamos pela inserção da raiz na corrente central. Desenhamos assim, porque se eu pusesse a linha e depois um ponto, outro ponto, outro ponto, não ia ser tão didático. As pessoas nem iam perceber muito bem. Então, nós desenhamos o chakra e ajuda na mentalização também, de você mentalizar o vórtice. O fato deste estar voltado para trás é muito interessante, porque quando a pessoa se senta, ele se volta para baixo. O outro, lá no alto da cabeça, está voltado para cima. Então, faz a conexão das energias telúricas que ascendem. E a pessoa está sentada aqui na terra, né? Então, ela recebe essa energia da terra e o outro está em contato com o cosmos. Olha que interessante. Na coluna, nós temos embaixo o polo negativo e em cima o positivo. E a terra tem uma energia telúrica que é a Kundalini da terra. Afinal, nós não fomos feitos do barro, da terra. Nossos elementos que constituem o nosso corpo vieram todos dali mesmo. Ou será que eles vieram da lua? Não vieram, vieram da terra. E essa energia da Kundalini, nós herdamos da Kundalini da terra, que é nada mais, nada menos que o núcleo ígneo do planeta. E nós temos o nosso núcleo ígneo no períneo. Tem uma porção de coisas interessantes. Mas está tudo escrito nos livros. Se você ler o tratado, está tudo no tratado. Se você assistir os DVDs, está tudo nos DVDs. Está tudo nas aulas, nas webclasses de acesso gratuito que estão na internet, estão no nosso site. Portanto, se um dia nós estivermos aqui para esclarecer, é só entrar lá e assistir uma aula aqui, outra aula ali. As duas falam sobre o mesmo assunto. Aqui explicou com umas palavras, aqui explicou com outras. Ali está escrito, posso reler. E aí você consegue fechar, consegue costurar todas essas informações. E uma coisa que tenha sido um pouco complicada na primeira leitura, ou na primeira vez que você assiste a uma aula, uma webclass ou um DVD, numa segunda, numa terceira leitura, releitura, aquilo começa a ficar muito claro, começa a ficar muito familiar.